No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Sarto acerta na mudança de comando da saúde e com reestruturação pode deixar Fortalezense satisfeito com atendimento na rede municipal de postos e hospitais. A informação chega com Sátiro Salles. A repercussão nos bastidores políticos aponta que o prefeito de Fortaleza, José Sarto do PDT, fez uma mudança acertada no comando da Secretaria de Saúde. E ao lançar um pacote de obras de 130 milhões de reais para corrigir as falhas e melhorar o atendimento nos postos e hospitais municipais, pode colher a médio prazo bons frutos junto à população. E com o desdobramento, a popularidade que o permitirá condições efetivas para concorrer com êxito à reeleição. Sarto, ao convidar o médico Galeno Talmaturgo para secretário de saúde, apostou na experiência e na sensibilidade de quem conhece de perto as carências dos moradores que dependem da assistência municipal. Galeno tem, portanto, a missão para responder às expectativas da população e, especialmente, transformar em realidade a proposta de revolução na saúde, como bem destacou José Sarto. Antes de assumir o cargo, Galeno dedicou boas horas para ouvir o diagnóstico sobre a realidade do sistema municipal de saúde e, sob a orientação de Sarto, decidiu percorrer hospitais e ouvir médicos e profissionais da enfermagem para colocar o pé na estrada. O diagnóstico externo da área foi colhido junto a quem depende do atendimento em um posto ou hospital público. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, a gente precisa reposicionar as questões de fato como elas são e como elas acontecem. E aqui é o seguinte, eu lembro que, na semana passada, durante a celebração dos 297 anos de Fortaleza, o prefeito José Sarto, ele anunciou exatamente um pacote de ações para a saúde na nossa capital que ele chamou de Marcos Zero Marcos, de grandes realizações na atenção básica de Fortaleza. E aqui a gente está falando o seguinte, de construção de 16 novos postos de saúde, a reforma de outros 96 postos de saúde e a total requalificação de outros 8 postos de saúde. Quando a gente fala entre requalificação, sabe o que é isso? É você, literalmente, derrubar o que tem e construir esses outros 8 postos. Quer dizer, não é apenas uma reformazinha, não. É a requalificação completa. Além de novos CAPES, que são 4 Centros de Atenção Psicossocial, que serão 4, tá? 4. Ainda serão investidos aproximadamente 130 milhões de reais nessas ações de qualificação para garantir exatamente mais qualidade, mais eficiência no atendimento à população. O pacote também inclui a reestruturação da infraestrutura das 6 UPAs que estão sob responsabilidade do município, tá certo? Que são gerenciadas pelo município, a implantação de 9 farmácias polo e o chamamento de médicos para compor a atenção primária à saúde. Isso com a mudança feita na Secretaria de Saúde, o prefeito Zé Sartre diz o seguinte, olha, a gente tem que estar aplicando esses investimentos e mudando para alcançar o que se quer. Na realidade, o que eu tenho observado, aliás, é observado inclusive num discurso que houve no sábado durante a convenção do PDT, o ex-ministro, o ex-governador do Ceará e também presidenciado Ciro Gomes, ele fez uma defesa do prefeito Sartre e usou umas expressões que eu achei, Marcos, que tem tudo a ver. Ele disse que muitos dos discursos que são feitos hoje contra a gestão do prefeito Sartre, na realidade, são demagogia pura. afirmou que Sartre está sendo perseguido e não ajudado, o que de fato tem um fundo de verdade nessas declarações dadas, porque todo mundo está de olho, na realidade, em tentar desgastar a gestão municipal para pensar ou com o olhar voltado já para as eleições municipais do ano que vem. Não é preocupado com fortalecência, não é preocupado exatamente com a melhoria da qualidade no serviço, em educação, em saúde, por exemplo. Não é. Agora, essa proposta, ela vai, com certeza, trazer resultados pelo grande impacto que ela causa na atenção básica à saúde como um todo, Marcos. Eu acho que, independente de qualquer coisa, é muito importante essas ações aí que foram tomadas, né, jornalista Beto Almeida, a população só tem a ganhar com isso. Com certeza só tem a ganhar. A grande questão é que esse debate, esse embate político acaba anuviando as coisas, como se diz, acaba complicando o cenário, porque as pessoas não estão interessadas, a verdade é essa, quando eu digo as pessoas, ou boa parte do setor político, dos agentes políticos, não estão bem interessados que o prefeito José Sartes se saia bem na sua gestão. É, há sempre o dedo apontado para alguma falha, mas para a população em geral, o que interessa não é esse embate político, o que interessa é que esses investimentos deem resultados. E Fortaleza merece, o cidadão de Fortaleza merece, independente de qualquer disputa, de qualquer briga, de qualquer embate político, Marcos.